Opa, você que segue com o MaxBlog, tudo bem? Aqui é o Carlos e hoje eu trago para você um vídeo sobre classificação fiscal. Muitos empresários deixam a classificação fiscal de lado no momento em que estão negociando suas importações. Acham que esta é uma tarefa operacional, sendo cuidada depois pelo analista de importação ou pelo despachante aduaneiro. Apesar de ser técnica, conduzida por um especialista, a classificação fiscal é a primeira coisa que deve se conhecer na importação. Antes mesmo até de fechar o pedido. Isso porque ela vai identificar a carga tributária envolvida naquela operação e também quais são as obrigações necessárias para se cumprir antes, durante e na chegada da carga aqui no Brasil. Se interessou para ver esse assunto? Então fica comigo que eu já volto. Que bom que você continua aqui. No MaxBlog a gente quer te fornecer conteúdos atualizados, relevantes, que façam sentido para a sua carreira ou para o seu negócio. Em nosso site temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e pagos. Também temos um atendimento gratuito que te ajudará na viabilidade do seu negócio. Se você ainda não é assinante desse canal, aqui do lado você vai encontrar um ícone para se inscrever. Clique e se inscreva que eu sempre tenho conteúdo novo. Eu costumo dizer que a classificação fiscal deve ser decidida antes mesmo da concretização da negociação. Apesar de ser um assunto que aparentemente só interessa a especialistas em comércio exterior, a classificação fiscal de mercadorias é muito mais importante do que parece. Antes de qualquer decisão comercial ou logística, o importador precisa conhecer a classificação fiscal ou a NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, para compreender todas as obrigações administrativas e tributárias que a sua importação deverá cumprir. Mas por que esse código numérico é tão importante para a importação? É o que a gente vai conhecer nesse vídeo. Classificar uma mercadoria é atribuir um código numérico que permite identificar uma mercadoria de forma clara com três objetivos. Tributário, administrativo e estatístico. Este processo abangerá todos os tipos de comercialização, importação, exportação e mercado interno. Quem domina um assunto sabe que esse é um processo difícil, que exige muita dedicação e tempo de estudo. Sem pleno conhecimento do assunto, não se sabe por onde começar. Além, é claro, de que precisa conhecer profundamente a mercadoria que irá se classificar. A classificação fiscal segue um padrão internacional, o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadoria, ou Sistema SH. O Sistema SH é uma nomenclatura aduaneira utilizada internacionalmente, que possui uma padronização de codificação e identificação de mercadorias, que foi desenvolvida e mantida pela Organização Mundial das Alfândegas. A NCM é a nomenclatura aduaneira do Brasil e desempenha papel fundamental na definição e controle dos direitos aduaneiros. É uma convenção adotada desde 1995, com o advento do Mercosul, e foi implantada conjuntamente por Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, tomando por base o Sistema SH. Com a nomenclatura comum do Mercosul, é possível identificar algumas coisas. A incidência dos tributos, os acordos internacionais previamente negociados, a aplicação das normas administrativas. Alguns documentos no comércio exterior exigem a NCM, tais como conhecimento de embarque marítimo, certificado de origem, nota fiscal de entrada ou de saída. Muitos empresários tratam a classificação como importância secundária, por entender que se trata de uma operação técnica, que vai ser resolvida depois pelo seu analista ou pelo seu despachante. Na verdade, saber a NCM do produto é a etapa mais importante da importação. Errar nesse momento é comprometer toda a operação, e isso pode ser irreversível. Algumas operações necessitam de registros prévios, controles de quantidade, controles de preço, e que se embarcados sem as devidas autorizações, podem gerar multas pesadas, além do perdimento das mercadorias pelas autoridades aduaneiras. E é a NCM quem vai identificar, dentre outras coisas, a carga incidente sobre a importação. Esses tributos não são fixos e variam de produto para em produto. Por exemplo, só o imposto de importação pode variar de 0% a 35%, além da incidência de IPI, de PIS, de COFINS e de ICMS. Há uma grande confusão com alguns conceitos importantes que envolvem o tema, principalmente quem está na área, quem atua no dia a dia das operações de importação e exportação, que eu vou te explicar aqui. Nomenclatura é um sistema ordenado que permite, pela aplicação de regras e procedimentos próprios, determinar um único código numérico para uma dada mercadoria. Esse código, uma vez conhecido, passa a representar a própria mercadoria. Classificação é o processo de determinação do código numérico representativo da mercadoria, obedecendo a critérios estabelecidos na nomenclatura. E a tarifa externa comum, ou TEC, é uma taxa comercial utilizada para um grupo de países, como, por exemplo, o Mercosul, onde se identifica os direitos de importação incidentes sobre cada uma dessas mercadorias, e que deve incentivar a competitividade entre os estados e seus níveis tarifários. Assim, o processo de identificar o produto de forma clara, por intermédio de um código, chama-se classificação. O local em que esta identificação acontece, por meio de regras claras e objetivas, chama-se nomenclatura. E a identificação dos direitos aduaneiros acontece na tarifa externa comum, ou na TEC. Recomenda-se que, durante o processo de classificação fiscal, que se consulte o site da Receita Federal, porque lá há as emendas publicadas, e se o produto em questão já foi solucionado. Se a pesquisa resultar em uma solução de consulta de produto idêntico ao que se pesquisa, o interessado, então, poderá utilizar aquele código NCM, uma vez que ela tem valor vinculante no âmbito da Receita Federal e respaldada por qualquer sujeito passivo que aplicar, independente de ser o consulente. Mas o lançamento incorreto da classificação fiscal na declaração de importação incide uma multa de 1% do valor aduaneiro, com um mínimo de recolhimento de R$ 500,00 por adição, não podendo ultrapassar 10% do valor aduaneiro. E também, o lançamento incorreto da NCM pode ocasionar recolhimento de tributos incorretos na importação, obrigando o importador a recolher a diferença, e uma multa de 75% daquilo que deixou de ser pago. E se você precisa de apoio profissional para analisar a sua importação, ou mesmo te ajudar na sua classificação fiscal, nos escreva. Aqui embaixo você vai encontrar um link para um atendimento gratuito. Utilize alguns poucos minutos que você tem para preencher, que a gente te liga imediatamente. Era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Se ficou, se tudo isso que eu falei faz sentido para você, ou se ficou alguma dúvida, interaja comigo, deixe sua dúvida, seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar curtir e comentar. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faça agora. Aqui na lateral você vai encontrar um ícone, e não esqueça de marcar a sineta, que assim que for publicado um novo vídeo, a gente te avisa. Falou? Muito obrigado pela sua audiência e paciência por me ouvir até agora. Como apaixonado pelo comércio exterior, eu vivo para levar adiante conhecimentos sobre essa área. Um forte abraço e até outro vídeo. Até mais! Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!